A fria saiu para o mar e se distancia do continente, permitindo a diminuição da instabilidade em períodos de sol na faixa leste paulista. Entre ação, a infiltração marítima que traz ventos e umidade para o litoral. E a capital pode determinar garoas em vez de alguns momentos na Serra do Mar e proximidades com o sol aparecendo entre nuvens em várias localidades da faixa leste do litoral. As temperaturas sobem um pouco mais e chegam aos 23 graus de máxima nesta terça-feira. No final da tarde e à noite, vai garoar entre a Serra do Mar e as praias e retornam os ventos úmidos que virão do mar com mais força. A infiltração marítima ainda vai determinar um pouco de frio sobre toda a faixa leste do litoral de São Paulo.